A terra que salta o agulho Que eu vou assim, a terra que salta o agulho Capoeira, a família, eu vou para o amor Eu vou para a minha, eu vou para a minha Eu vou para a minha, eu vou para a minha Eu vou para a minha, eu vou para a minha Eu vou para a minha, eu vou para a minha Eu vou para a minha, eu vou para a minha Eu vou para a minha, eu vou para a minha Então, eu vou para a minha, eu vou para a minha Capoeira, a família é um pastor Sem vontade de a luta de mim Só no domingo, domingo e paz A luta brinca de mim